Senti essa energia, hein? O que tá acontecendo, meu guerreiro Jedi? Por que você tá tristinho? Eu te conheço, sabia? Cara, eu tô triste, sabe por quê? O que houve, irmão? Você tá triste. Ah, eu tô triste, sabe por quê? Porque eu comprei um montão de presente aí, e aí o Betinho chegou falando que ia fazer churrasco, já me colocaram pra escranteio. Ah, não fica assim. Você devia ficar, era feliz. Porque você devia ser expulso por falta de noção. Ô, Mérico, o Betinho é um cara legal. Você não viu o rostinho da Michele quando ele falou churrasco? A Michele ficou feliz porque ganhou um presente meu. A única mulher do mundo que ficou feliz por sua causa foi sua mãe quando você saiu de casa. E em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Cris, para de cantar, senão quem vai sair de casa vai ser você. Eita, que agressividade. Eu tive uma ideia, cara. Olha só. Eu vou fazer um festival de comida. Eu vou pedir pizza, sushi, hambúrguer. Que isso? Sério? Aproveita e pede também seu divórcio, que quando a Luciana ficar sabendo que você pediu isso tudo, você vai ficar solteiro, amigo. Eu já cuidei de tudo, Cris. Só tem uma coisa, hein? Só vai pro festival de comida quem não for no churrasco do Betinho. Por mim, tranquilo. Desde que eu possa levar a minha ponhonhonha? Acho que não, porque ela come mais que você. Poxa, Mérico, é assim que tu vai tratar a tua concluída? Tá bom, vai, vai. Posso mesmo? Pode ligar pra ela? Tá bom, vai. Pode ligar pra ela, hein? Liga, liga logo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Oi, minha ponhonhoca. Oi, amor. Tudo bem, minha vida? Tá ocupada? Não, é que vai ter um churrasco aqui em casa. Eu queria que... Que voz de homem é essa aí, ô Soraya? Eu tô ouvindo... Ah, é o seu primo, o Valtão? Valtão, fechamento. O Botafoguense. Vou dar um abraço pra ele. E que música é essa? Uma música muito forte aí. Tá na igreja? Mas na igreja toca funk assim? Ah, funk de Deus aí. Toma, 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 benção. O que é isso? Toma, toma, toma? Toma? Ah, tá... Não, então tá ocupada? Depois eu te ligo, então. Tá bom, meu amor. Não, Deus abençoe todos nós. Amém. Beijo. Não, desliga. Já desligou. Ô, Cris, esse Valtão aí não era aquele cara, né? Que foi pego dentro do Matagal, com a tua... Ó, a gente já conversou sobre isso, tá? E eu falei pra vocês, foi descoberto que eles estavam lá pra plantar uma árvore. Eu sei o que eles estavam plantando. O quê? Um par de chifre na tua cabeça. O quê? É. Ô, Cris, vem cá, vem cá, vem cá, olha só. Fala o seguinte, esquece isso. Pra mim não dizer que eu não sou teu brother. Aqui, ó. Toma. Vai lá e compra um pisante pra você. Tá me zoando você. Vai lá. Tá me zoando? Toma aqui, Cris. Não consigo. Vai. Mas fiquei até emocionado. Vai, vai, vai. Tá me conto, aí. Olha aí, rapazia, pô. Pô, Mec, até que tu não é de tudo ruim, não, viu, meu irmão? Obrigado. As pessoas têm um lado doce, né? É, o meu eu já comi. A-me-ri-co. Olha o pisante que eu comprei, meu cunhadão. E tava tão na promoção, o quê que eu fiz? Comprei três de uma vez, que eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só, tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu vai me comprimir ainda. Eu não quero perder meu réu primário com você, Cris. E aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E aí, calma aí, calma aí.